Olá meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson, bicho das plantas. Hoje eu estou fazendo aqui mais um vídeo mostrando para você a seriente da florainha e também da estrelícia. Está aqui uma planta muito linda, muito maravilhosa, você pode plantar no seu jardim. Essa planta aqui tem uma aceitação muito grande prazista, do prazismo brasileiro e no mundo também. É uma planta linda que dá qualquer choro jardim. Então ela dá umas flores semelhantes às flores de borboleta, de beija-flores, né gente? Então ela fica muito linda. É uma planta de sol, de sol direto. Desculpe. É uma planta de sol direto. E ela é fácil de se desenvolver, tá certo? Então tá aí a planta estrelícia por florainha, tá ok? Então essa planta, ela se multiplica por sementes, tá? Ou por toceira que sai da planta mãe, tá ok? Então tá aí um forte abraço pra você. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? sobre esta linda planta maravilhosa que Deus ou que estrelícia ou flor da rainha. Um forte abraço. Fica com Deus. Continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal.